Deixa mesmo em segredo Pra não correr o risco de estragar o que a gente tá vivendo Mostrar pro mundo não vai fazer nosso amor mais amor O que eu tenho pra falar? Falo no seu ouvido pra causar calafrio Um brinde ao que é bem vivido e não publicado Amor sem perdão